Eu sempre me considerei um cara privilegiado nesse quesito de contusão, porque, pô, essa galera de hoje em dia, velho, desse surf mais alta performance ainda, tá toda hora se quebrando, e contusão longa, né, de passar meses de molho. Fui pra Fernando de Noronha, fui ser diretor de prova lá do Hang Luz e Pro Contest, e aí surfando na Cacimba. Peguei uma onda, tô voltando pro fundo, cara, fiquei com medo de largar a prancha, eu digo, pô, vou furar a onda, né? Nessa que eu fui furar, tava raso, a quilha triscou no chão, e aí, cara, eu acho que juntou um double A, a onda me deu uma rasteira, eu acho que eu caí sentado com o joelho invertido, e aí foi aquela dor, velho, sinistra. Até fui com a mão na perna, pra poder ver se a perna tava no lugar, mas aí tava tudo certo. Aí, pô, saí capengando, já vi que o joelho inchou, e assim, eu não tinha noção, não tinha noção da gravidade, né? Alguns médicos que me atenderam no Hang Luz, assim, os caras, ó, cara, deve ter rompido algum ligamento, sim, aí. Só que, na real, não dói, dói naquele momento, mas não doía, mas o joelho tava inchado, né? Mas enfim, fui pro Japão, tinha a ideia de surfar lá, levei prancha, Não dava pra surfar de jeito nenhum. E aí, cara, eu voltei pro Brasil, fiz a ressonância, e aí, realmente, constatou. Três ligamentos rompidos, né? Que eu nem me lembro agora, CPL, CLM, sei lá, achei de sigla, porque eu nem decorei. O Fábio apareceu no meu consultório, né, com uma lesão bastante séria. Ele teve uma lesão que a gente considera uma lesão complexa dos ligamentos do joelho. Ou seja, se eu tenho um pequeno modelo aqui, ele teve uma lesão dessa estrutura ligamentar, que é o chamado complexo ligamentar póstero-medial, dessa estrutura, que é o chamado complexo póstero-lateral, e desse ligamento posterior do joelho, chamado ligamento cruzado posterior. E aí, cara, dia 28 de abril, fiz a cirurgia, né? Até então, cara, aquele mês todinho parado, eu já tava me preparando, e a cirurgia foi um sucesso, cara, é importante, né, o cara ter a confiança no médico. E agora eu tô na outra fase, né, cara, não tem mais aquele compromisso com a competição, né, caso tenha uma contusão, tem como me recuperar. E passou uma semana, eu já tava em contato com o João Fialho, fisioterapeuta aqui da Clínica Santa Úrsula, e ele falou, cara, vem pra cá, uma semana a gente já tem coisa, três dias a gente já tem coisa pra fazer, vem assim, bora. Fabinho chegou pra mim, já conheci ele há um tempo, né, e chegou pra mim faz uma, acho que não me engano, semana da cirurgia mesmo, e aí ele tratou, eu conversei com o Funchal antes de ele fazer a cirurgia, pra gente já iniciar um pós-operatório imediato. Os três primeiros meses foram cinco dias semanais, com pelo menos três a quatro horas diárias, e por um lado a pandemia nos ajudou, porque o Fabinho não tem nenhum evento nesse período, e isso fez com que a ciduidade dele nesses três primeiros meses fosse todos os dias. Ele não faltou em sua folgação sábado e domingo, e nesse sábado e domingo, de qualquer maneira, ele ainda fazia alguns treinamentos em casa. O importante desse período de cirurgia são os três primeiros meses, porque ele retira um enxerto, que não é um enxerto de ligamento, ele retira um tendão, que um dia vai virar ligamento. Então, esse período de cicatrização e ligamentização, a cicatrização se dá com três meses. E a gente tem uns períodos de movimento, que ele pode executar e que ele pode não sentir absolutamente nada, ele pode não ter nenhum tipo de edema, pode não ter nenhum tipo de sintomatologia, mas ele pode, daqui a um ano, ter um processo de instabilidade. E eu fui indo, cara, sempre, assim, buscando também as coisas que eu tinha que fazer, né? Acho que um mês depois eu já estava shapeando, devagarzinho, né? Não shapeando na mão, mas pegava um pré-shape, que era mais fácil, trazia o shape da máquina, botava aqui na sala de shape, pegava um banquinho, sentava no banquinho, ia passando as lixas nas pranchas. Só que, pô, teve um dia que eu quase levo uma queda do banco, meu irmão, quase me bota a cirurgia a perder, o banco ficou no meio, me atrapalhei, enrolei com as pernas, caiu o banco para um lado e eu quase caí para o outro, me segurei no cavalheiro, quase caí um shape. A gente tinha um déficit de flexão, que foi o que mais demorou, e que realmente é o problema para a cruzada posterior, mas a partir do terceiro mês começou a ter essa melhora, que a gente ganhou o resto da flexão, e aí a gente começou o treinamento, propriamente dito, de pliometria, de exercícios de pé com giros, e aí a gente entrou numa chave que era ele querendo voltar a surfar, entrar no mar. E aí, como é que eu vou te dizer? Isso é um tratamento de nove a um ano, nove meses a um ano. E o que ele me relatava é que o que a gente fazia na físio, para ele era mais complexo do que ele ia fazer no mar. Então a gente fez um acordo e para o quarto, para o quinto mês, foi, acho que, a primeira situação dele em que ele foi para o mar. E paralelo a isso, cara, assim que eu consegui, já fui remando de stand-up ali devagarzinho, e aí, posteriormente, comecei a entrar na água com o pé de pato, gravar a galera, e aí foi uma satisfação enorme, e foi onde tive o maior alívio, né? Porque, pô, o fato de você estar na água, mergulhando, já está show, cara. E aí eu comecei a filmar a galera, a galera começava a me ver na água, né? E aí, pô, está voltando? E aí, como é que está esse joelho? Eu disse, é, cara, estou aí agora, no processo, estou aí filmando a galera, é igual a macho imagens, sabe? Eu botava é igual a macho imagens nas hashtags. Aí os caras ficavam zoando, pô, cara, vai virar videomaker agora? Eu digo nada, velho, aqui é para... É o processo de reabilitação, o que foi realmente muito importante, porque, pô, ia fazendo força, e, ao mesmo tempo, soltando, né, cara, um pouco mais o joelho. E aí, eu comecei a pegar minhas ondinhas de pranchão, primeiro dia, né, até me surpreendi, porque eu estava com fôlego, isso que eu estava dentro da água me ajudou bastante, e fui adquirindo confiança aos poucos, né? Pessoal, meu primeiro dia de surf, após quatro meses de cirurgia, final de tarde mágico aqui, Floripa, lua nascendo, pô, do sol ali atrás, pô, obrigado, senhor, presente de dano do adversário. E aí, cara, é engraçado esse processo de reabilitação na água, né, cara, porque, pô, você está acostumado a surfar no nível, e parece que a cabeça está sempre indo além da carcaça, né? Então, assim, a cada sessão eu ia evoluindo, sempre com muito cuidado, às vezes eu procurava uma espuminha mais fraca para ir começando a dar na junção e sentir aquele impulso da prancha para frente, né? Às vezes umas escoradinhas de fundo, já ensaiando as batidinhas, e aí pegando, né, a confiança, né? E a cada momento, fisioterapia toda semana, pegando mais força, pegando mais força, pegando mais força, e à medida que eu ia me soltando na água e pegando mais força, a confiança estava vindo, né? Porque em determinado momento, cara, eu foquei muito no joelho, né? Só joelho, só joelho, peso e os exercícios mais fortes, e aí começou a pegar um pouco também a lombar, né? Que eu tenho que ter um tratamento especial, porque eu já fiz cirurgia de coluna, daí fazendo o RPG com o Felipe, a gente sempre dava uma incrementada a mais. E é isso, cara, só que é assim, é aquele negócio, você sai de uma contusão dessa, acaba voltando melhor fisicamente, com mais força, justamente por causa desse processo, né? Da fisioterapia, do empenho, papapá. Eu sempre falo isso, é um trabalho triplo, né? Sou eu, o médico, o fisioterapeuta, né? O João, que ajudou ele muito, e o próprio atleta. Mas, felizmente, nós atingimos o sucesso de uma lesão bem difícil, bem complexa, bem debilitante, que muitas vezes poderia tirar muitos atletas da prática esportiva e competitiva, mas o Fabinho venceu mais essa batalha e continuou surfando bastante. Ele hoje ainda continua fazendo uma parte de reforço, ganho de massa, mas a gente tem muito hoje períodos de salto, de simula base, de uso, tipo, exercícios que a gente simula uma cavada, simula uma batida, que é o que mais ou menos ele vai vir tendo dificuldades nesse decorrer do tempo. Já estou perto do oitavo mês, a gente até fez as contas lá, tinham sido 126 sessões já que eu tinha feito já, ficava 3, 4 horas dentro da clínica nos primeiros meses ali. O tratamento que ele fez, o desempenho e o resultado é o que está realmente nos deixando de queixo aberto ali, realmente ele está super bem, está evoluindo bem e a ideia é ele retornar no mesmo nível do que ele parou há um ano atrás, com a mesma qualidade técnica, com o mesmo desempenho. O pessoal está falando para ele, olha, Fabinho, dá um espaço, né, para a nova juventude, mas o Fabinho não larga, não larga o rosto. Acho que eu passei por essa, o joelhinho está ficando bom, continua sendo privilegiado. E está surfando aí, né, velho? Estamos indo, estamos indo. E está surfando aí, né, velho? Oh, 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 oh O que é isso?